Teremos Porto Alegre Amiga dos Idosos, uma cidade que pense o envelhecimento saudável e proteja as pessoas. Vamos qualificar as equipes de saúde para atenção integral à saúde do idoso, além de integrar os programas e linhas de cuidados voltados às idosas e os idosos e ampliar o atendimento domiciliar e acesso à saúde mental. Também promoveremos o acompanhamento das famílias com membros idosos. E se tivéssemos praças, parques, locais públicos com atendimento especializado às idosas e os idosos? E um programa de encontro de gerações que promuvesse e fortalecesse vínculos. Já pensou? Dá pra fazer, acredite!